E aí Isso aí Meu guri Cuidado pra não cair Pronto Pronto? É Muito bem Agora filma o papai Segura aí, filma aí Tá bom Não precisa apertar nada, ela tá filmando Pega mais uma apertada Tô montando sua cama Né? Seu beliche Agora vamos virar Você vai ajudar de novo Olha lá, pega o parafuso Tá Não, tem que pegar o parafuso antes Cadê o parafuso? Cadê ele? Tá pequenininho Então pega lá Tô segurando aqui, pode ir Não, esse é grande Não é? Não, é esse aí mesmo É esse? Não, não, é o... É esse aqui mesmo É esse? É esse, é esse Papai se enganou Dois, dois Dois Esse, esse, esse Uhum Esse são iguais né Uhum Ó Agora, segura aí Segura a madeira Pra não cair Olha como que... Quando eu vou filmar você Depois 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 vão ver na TV? É Eu vim ver na TV, né? É muito legal, né? Uhum A gente vai ver daqui um tempão também Aqui Olha eu vou bater esse com a minha mão Com a mão não dá Com a mão não dá Com a mão não dá sim, ó Eu vou ficar assim no sol Viu? Agora aperta como você aprendeu É O meu sabe Pro outro lado Uhum Toma as trinta horas Muito bem É, parece trinta horas, né? No sentido do relógio, né? É Vai acabar a bateria aqui, eu vou parar, tá? Tá Manda um beijo pra câmera aqui, ó Me diz, ó Tô ajudando o papai Tô ajudando o papai Tô ajudando o papai Tchau